Eu vou mostrar um pouquinho da onde que a gente costuma pegar broto de bambu. Não é época agora, mas ó, aqui já tem um pouco, vou mostrar, peraí. Aqui é um tipo de bambu, né? Aí tinha uns brotos aqui no começo do ano, né? Daí, ó. Eu vou por um caminho aqui que a gente não dá nada aqui pro lugar, mas é lindo. É lindo, lindo. É, ama. Ela corre demais. Eu tô de volta, gente. Porque tá de manhã e tá tudo molhado aqui, de orvalho. Parece aquele lugar no Japão, que tem bastante bambu. Aqui. Ó. Meu tio vinha pegar muito broto aqui. Mas esse ano não nasceu quase. E aí Uma paz aqui. E aí E aí Oi. Tchau. O que vocês estão cheirando aí? Quer entrar aí, é? Você quer entrar aqui dentro, não é? Aqui eu não entro, não. Muito apertado aqui. Ó o rádio também. O pote só. Ó o rádio. Ó o rádio. Ó o rádio. Gaiá! Sumiu Sumiu a Gaiá Olha o que ela tá fazendo Tá se esfregando Isso é uma carniça Vai tomar banho mesmo, né? Agachado aqui esperando O pessoal brincar Vai gostoso demais por aqui Agachado Agachado Meu Deus Isso, a gente tá a Gaiá Ela vem correndo Depois Tchau, Gaiá Olha lá Olha que chato, né? Não deixa eu correr Aqui é um dos outros lugares que eu venho buscar bruto de bambu quando tenho Aqui é bonito Ai, meu Deus Dessa vez eu tô de volta Tô preparada Parece que não vai dar em nada, né? Mas ali é tão bonito Ai, meu Deus Isso aqui é uma aranha Quando tiver um brotinho Quando for a época Eu venho mostrar de novo Mas agora não tem nada Olha a Gaiá Ela tá me procurando Meu Deus Eu acho que são três tipos de bambu Tenho esse que é o mais grossinho O lá De lá que é o fininho E tem mais um que é mais grosso Isso aí Tá me esperando aqui fora Fica preguiça de entrar, né? Chama a Gaiá Chama Gaiá, vem Tchau, Gaiá Tchau Ela vem no tchau A casa velha da bar Tem no outro vídeo já É só procurar o... Desbravando a casa velha A casa antiga Vou andar mais um pouquinho Vai ser o vídeo inteiro Com a respiração do Hatch Tá cansado, menina Antes dele do que eu, né? Ficar Na câmera Olha o formigueiro Que abate a... Queria que Que acabasse com o formigueiro Porque ela acha que tá acabando Com essa planta dela aqui, ó A Gaiá já vai no meu pai, já Olha os outros bambus lá Aí, por último O lugar que a Gaiá ama Ama se molhar Aqui nesse tante Tem peixe Mas não muito Gaiá Gaiá Vem Hoje ela não quer, não Quer papo aqui com a água, não Lá vem a peça, ó Entra na água Ela levanta todo o barro Pra depois tomar água Tá bom? E aí, ó Por último Esse daqui Esse daqui eu só achei um broto Até Esses tempos aí E ele nasce assim Tipo um cone Com tudo Esse aqui é muito Muito maior A Gaiá A Gaiá já se Enfia no meio das coisas Ela não tem medo, né? Devia ter Gaiá Ai meu Deus Não tem nada aqui Nada de brotos Esse bambu Fica enorme Corre Tá caçando Ai meu Deus Ali, ó Isso aqui Acho que tá podre, né? Mas o broto Nasce assim, ó Tá vendo Esse cone aqui? Aqui Esse eu acho Que tá podre Mas esse é tipo Um broto Que não é época agora, né? Deixa eu ver Tá vazio, ó Tá vendo? Mas esse daí Não dá pra você Ricar com o pé, não Geralmente tem que Passar a faca Embaixo É doida E é esse O tour de hoje Os meus lugares Preferidos Tchau Vocês querem Minha barra Vou mostrar a barra Por último Nossa, mas eu tô morta Sedentária Deus Eu fiz um vídeo também Mostrando O que o meu pai Planta aqui Olha o único Que me acompanha Os dois já estão Tudo pra lá O rato Até olha pra trás Ainda Olha os picão Nascendo Mas eles são Bonitinhos, né? Esse aqui não é picão Não, eu acho Ou é Ele vai virar Olha a casa velha Eu nem vou falar Falar das poncãs De tanto que eu falo Das poncãs Já tá acabando Ah, inclusive Vou pegar uma Vou pegar uma escada Pra pegar as últimas Lá de cima A mora que tá bonita Agora Vou mostrar depois Olha lá Eu falei Tchau, Gaia Agora ela vem correndo Tchau Vem Fazer todos os exercícios Que a gente já não faz Durante a semana Olha lá Esse aqui não gosta E corre E não gosta Fica trombando Quando a Gaia corre Ai meu Deus Onde a gente Ainda bem que eu não plantei Um inhame aí Não, mas Ela tá descobrindo Um inhame ali Mas esse é do velho Olha lá Quem que eu deveria Ter trazido Pra abrir Os buracos Ela tirou um inhame Veio Uns buracos Aqui pra plantar Um inhame Eu vou mostrar Tudo pra bar Viu, Gaia Acaba, Gaia Acaba Lá no inhame Não Ai meu Deus Não vai Não Aí não, hein Aí não Aí não Aí não Olha as patas dela Aí pode Eu não plantei nada E corre Aí não Meu Deus Vai pra lá Vai vocês dois Onde tá o inhame Nem choveu ainda Não Aí não Não Aí Ela deve tá brava Que eu não chamei ela Pra Pra carpi Né Vamos descer Vai Ai, ó A Batiã Colocou um monte De orquídea Aqui nessa Olha Essa aqui Eu acho que a Batiã Nem deve ter visto ainda Ela colocou um monte De orquídea Nessa árvore Tem uma aranha Aqui dentro Um foca Aí focou Uma aranha Cruz Cruz Acho que essa daqui É pingo de ouro Mas tá tudo saquinho Opa É Nossa, passando perto aqui Da Do Da Araucária Olha Olha que eu vi Tá crescendo outra Do lado Gente E olha que eu passo aqui Sempre e nunca percebo Olha que linda Tá nascendo várias Na verdade, né Mas de longe Assim não dá pra ver Aquela outra também tem Parece uma casca Uma casinha de Eu fui gravar lá no Bambuzal Ali embaixo? É Tá bonito lá Dentro do bambu É limpo, né Não tem mato, né Não tem Aí eu falei Que eu ia vir gravar Bátia Pra acabar o vídeo Tchau Bátia Fala tchau Tchau Pessoal Tchau 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 Tchau